Olha, vamos passar pra frente, né? Falar aqui de um novo regime de trabalho na Penitenciária Mircha de Parnaíba que foi instituído pela Secretaria da Justiça do Piauí. A atividade, ela será coordenada pela Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária através do Grupo Tático Prisional. Um reforço de Teresina deverá auxiliar nas atividades de minimização dos riscos de sinistros e outras ocorrências prisionais. Vamos acompanhar e ver os detalhes. Na última terça-feira, uma portaria assinada pelo secretário de Justiça do Piauí, Heitor Bezerra, instituiu o regime especial de trabalho na Penitenciária Mista de Parnaíba. O responsável pela Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária do AP explica que a ideia é minimizar os riscos de ocorrências dentro do presídio. A atual administração da SEJUS viu a necessidade de estar reforçando os procedimentos que aqui já se encontravam estabelecidos. Então a intenção é essa, durante o período de 30 dias, a gente está com o apoio do Grupo Tático Prisional da capital, apoiando a gerência aqui do Policial Penal Fernando, que já vem executando esse trabalho de maneira brilhante aqui na Penitenciária Mista de Parnaíba. Então, durante esse período, nós vamos estar reforçando esses procedimentos, esses protocolos de segurança e do dia a dia da movimentação aqui da nossa unidade prisional. A medida foi motivada pelas fragilidades na segurança do prédio que abriga a unidade prisional, o que no prazo de 30 dias deve ser revisto. No final de dezembro, 12 detentos que estavam em uma cela temporária fugiram do local. Na madrugada do dia 20 deste mês, uma tentativa de fuga também foi registrada pelo sistema de monitoramento eletrônico. As imagens mostram o momento exato em que os presos se arriscam em meio à chuva. A superlotação da unidade prisional é um agravante da situação, o que foi reconhecido pela Secretaria de Justiça do Piauí, SEJUS. Nós temos uma lotação na unidade prisional e nós estamos na expectativa da construção de um novo presídio, que irá nos ajudar a retirar uma quantidade de detentos para que a gente possa ter um trabalho bem mais efetivo em relação ao número de presos que se encontra hoje na nossa penitenciária. Diante do acontecimento, a Secretaria de Justiça, através do nosso superintendente, nos deu o apoio do grupo tático prisional para que possamos analisar a unidade, verificar procedimentos e implantar novas normas, novos procedimentos e fortalecer aquilo que nós temos na unidade, para que possamos ter um trabalho mais seguro e mais efetivo dentro da penitenciária mista de Parnaíba. Ao fim do prazo estipulado pela SEJUS, a DUAP deverá emitir relatório acerca das ações e providências a serem tomadas em relação à segurança na penitenciária.